Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunes de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Outbank. Novidade na conta digital do Outbank que vem evoluindo pouco a pouco. A Outbank agora cresce, tem mais uma opção agora que é o cartão virtual e também saúde dentro do aplicativo do Outbank, você tem essas opções. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Outbank inova mais uma vez e lança o saúde dentro do aplicativo e também o cartão virtual que é um cartão que muitos procuram por ter maior segurança e poder comprar em sites nacionais, sites internacionais e outros também aplicativos através do cartão virtual, certo? E com o cartão virtual você pode fazer várias compras, pois é uma cópia do cartão titular com um número diferente do cartão físico, tá? O cartão é grátis, você não paga nada por isso. Você abre a conta, em menos de 5 minutos você preenche os dados e recebe na sua residência esse cartão aqui, o cartão de débito do Outbank, que é um cartão da bandeira Visa, tá? E tem todas as funcionalidades da nova Visa, que é a tecnologia Contacless por aproximação. É um cartão de débito onde você pode fazer saque, fazer compras e receber nas suas compras através do cartão físico, 1% de cashback em qualquer compra que você fizer usando o cartão Outbank, tá certo? Lembrando que é uma campanha baseada na situação que estamos convivendo, que é a coronavírus e enquanto estivermos na situação que está, nós vamos ganhar aí 1% de cashback junto ao cartão de débito do Outbank, qualquer compra, 1%. A imagem do aplicativo do Outbank é esse que vocês vão ver na tela do vídeo, tá? E você clicando então em seus cartões, vai abrir a imagem dos seus cartões de débito e de crédito, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Você pode clicar então em mostrar dados e vai aparecer então a opção de você editar a sua senha. E digitando a sua senha, você recebe então o número do seu cartão virtual do Outbank, vai aparecer para você o número do cartão na frente do cartão virtual, tá certo? Validade e o código de segurança também na frente para você poder digitar aí ou copiar e passar para o site onde você está fazendo a sua compra, tá ok? Só deixando claro que você pode ter um cartão do Outbank físico e o cartão virtual de graça sem pagar nada, também fazer transferências sem pagar nada através da conta do Outbank, tá? Você recebe dinheiro, paga suas contas, faz transferência de graça sem pagar nada, tá? E usando o cartão de débito ganha 1% de cashback. Agora vamos falar do Saúde Mais Outbank. Por apenas R$15,00 mensais, você tem direito aí a consultas médicas ilimitadas e por um preço mais acessível, tá? Na hora de marcar a sua consulta com o seu médico. As consultas são por videochamada através do WhatsApp, pagando apenas R$40,00 por consulta. E você pode usá-la em 30 dias, normalmente porque tem o retorno, né? O retorno é gratuito por 30 dias, tá bom? Ainda você pode ganhar cashback de volta, tá? Gastando aí em mais de 223 parceiros do Outbank. Você usando aí a plataforma do Outbank, comprando nos parceiros, você vai ganhar cashback de volta. 4% volta pra você desde que você use, então, a compra, né? Através desses mais de 223 parceiros, tá ok? Por exemplo, quanto mais você usar nos mais de 223 parceiros do Outbank, você ganha 4%. Esses 4% é equivalente, até mais, dependendo do quanto você gasta, que é esses 15 que você paga. Por exemplo, se você gastar R$500,00 nesses parceiros que eu acabei de falar, que são mais de 223, gastou R$500,00, você vai ganhar R$20,00 de cashback. Se a mensalidade do Saúde Mais Outbank é R$15,00, você paga todo mês a Saúde Mais através dos cashbacks que você recebe e ainda ganha cashback pra poder gastar. Deu pra entender? Então, o plano, no caso Outbank Saúde Mais, pode sair de graça desde que você gaste nesses parceiros que eu acabei de falar, tá? 4% nos parceiros e 1% usando cartão de débito nas lojas, qualquer loja que você usar em física, tá ok? Pra você adquirir o Saúde Mais Outbank, você precisa entrar neste site que eu estou mostrando pra vocês na tela do vídeo. www.outbanksaud.com.br Clique então em Solicite Agora. Vai perguntar se você já é cliente de Outbank ou você diz que sim. Se você não é cliente de Outbank, abra sua conta, como eu falei pra vocês, menos de 5 minutos é rápido, fácil, simples. O link da conta do Outbank fica aqui embaixo do nosso vídeo. Eu dei aquela paradinha no vídeo pra pedir pra vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, pra que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. E caso você queira colocar adicionais menores de 18 anos, você vai pagar R$11,00 por pessoa. Então R$15,00 por mês para o titular e R$11,00 por mês para os adicionais menores de 18 anos junto à sua conta Outbank. Tá ok? Na hora que você estiver fazendo seu cadastro aí no outbanksaud.com.br, você preenche os dados do dependente também. Prontinho, feito o cadastro, tá pronto o Saúde Mais Outbank, o cartão virtual gera pra você, o cartão chega na sua casa, a sua senha é você que cria de 4 números, pra poder ter maior segurança digitalmente aí, tá certo? E lembrando que também o dinheiro parado na conta do Outbank rende também através dos fundos DI, tá certo? Então dinheiro parado rendendo também na conta Outbank em parceria com o Bradesco, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então! Luciano Costa, um abração pra Belém do Pará, um abraço ao Luciano. A galera de Tocantins, ligados aqui no canal. O pessoal de Porto Seguro, firmes e fortes, ligados aqui no canal. O pessoal de Carapicuíba, Grande São Paulo, um abraço pra vocês. O pessoal de São Bernardo do Campo, Grande ABC, um abraço pra vocês também. O pessoal de Barueri, hein? Ligadinhos aqui no canal, voando para o Paraná. O pessoal de Curitiba, um abraço pra todos vocês. Londrina, Maringá, um abração pra todos vocês também, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho